Fala galera, eu sou o Alexandre Camel trazendo mais um vídeo no canal pra vocês e galera, a gente ficou três dias aí, cara, sem postar vídeo devido aos problemas particulares que eu tava aqui. Graças a Deus consegui resolver ambos, eram problemas dois pequenos e um grande, mas consegui conversar, resolver e colocar as coisas em dias novamente, tá certo? Pessoal, queria tá abrindo esse vídeo aqui agradecendo aos novos inscritos presentes no canal aí, quero tá anunciando pra vocês um sorteio que eu vou fazer a semana que vem, não sei se vai ser na quarta ou vai ser na quinta-feira, mas vão ser 20 reais pra 10 pessoas, tá certo pessoal? E a gente vai tá postando um vídeo explicando esse sorteio melhor, como vai ser, eu ia fazer um sorteio de 100 reais devido a meta de 200 inscritos batido, porém eu vou fazer esse sorteio de 100 reais a semana que vem, por quê? Porque a gente conseguiu um patrocínio pro canal pessoal, é isso aí, o rapaz falou, cara, vai lá e coloca lá nosso link lá tudo e mais pra frente eu vou explicar pra vocês, conseguiu um patrocinador pro canal E agora a gente vai tá mais engajado ainda em trazer conteúdos pra vocês Outra novidade também que eu quero tá trazendo pessoal, são os cobrimentos de novos jogos, além de World Social Champions, a gente vai trabalhar em cima de outros jogos também Eu já tô com um vídeo preparatório aqui pra poder tá lançando pra vocês, pra poder explicar quando vai ser lançado o vídeo desses jogos, como vai ser o calendário, entendeu? Eu vou tá postando World Social Champions um dia, outro jogo no outro, pra não ficar aquela confusão, tá certo? Não vou deixar de postar conteúdos de World Social Champions, o foco não vai ser mudado, vou continuar com o Manchester City, como vocês sabem Vou continuar jogando World Social Champions, porque é um jogo que eu amo e acredito que vocês também Mas a gente vai tá trazendo novos vídeos de novos jogos pro canal, pra gente poder agregar outra maioria de público, tá certo? Então é isso aí pessoal, vai ter sorteio, vai ter novos jogos Conquistei o primeiro patrocinador, espero que venha muitos outros, né? Com o tempo, bati a meta de 200 likes, graças a vocês A gente tá com 210 inscritos, 213, se eu não me engano aí E a gente tá cada vez mais subindo E não só o YouTube, mas acredito que eu também Estou cumprindo uma boa meta, né? Acredito assim Mas é isso aí pessoal, muito obrigado a todos vocês que assistiram os meus vídeos até aqui Deixa embaixo aí nos comentários aí o que vocês acham, o que vocês nos acham O que deve mudar, o que não deve mudar O que deve permanecer e o que não deve permanecer Porque a opinião de todos vocês é muito importante pra mim, tá certo? Eu vou tá deixando aqui embaixo também o link do grupo A gente tem um grupo de World Social Champions lá no WhatsApp Vou tá deixando embaixo aqui quem quiser entrar E está entrando aí pra poder tá conversando, pra ter uma resenha E aprender novas lendas do jogo também, né? Pessoal, tem uma boa conversa lá no nosso grupo lá A Chave, o Caio, o Black, o Kiozardo também Se eu não me engano o Kiozardo tá lá O Ajax também E é isso aí, tá certo? O Chave também, não pode deixar do Chave, né? Que é o principal peça desse quebra-cabeça Cara, o Chave que tá comigo aí, acho que desde o começo do canal E é isso aí Pessoal, vamos tá fazendo um vídeo aqui com o time do Real Noroeste A gente tá nas quartas de finais da Série D Quartas, não, perdão Nas oitavas de finais contra o time da Nova Venecia Vamos tá fazendo esse jogo Vamos tá vendo se a gente consegue a vaga pra semifinal E hoje à noite a gente vai tá fazendo uma live E eu espero tá subindo o Real Noroeste Pra Série C do Brasileirão Desse ano, tá certo? Depois que a gente terminar com o servidor do Real Noroeste A gente vai lá pro servidor do América de Natal Porque a gente tá na Série C No time do América de Natal E eu quero tá fazendo dois, três jogos aqui Com esse time aqui Sem mexer Pra eu poder tá vendo como vai ser O desempenho dessa equipe do América de Natal Na Série C Com esses atuais jogadores Eu vou tá comprando jogadores Pra o clube do América de Natal Mas vamos ver como vai ser o desempenho deles E aí dependendo da situação A gente vai lá e compra jogadores Pro América de Natal, tá certo? Monta um time Vamos comprar algumas lendas aí Que foram lançadas, né? Mas é isso aí Vamos dar uma passadinha aqui no servidor do Do Manchester City rapidinho Pra vocês poderem acompanhar as atualizações também Eu vou tá trazendo uma série Com o Manchester City mais pra frente, né? Como vocês sabem A gente tá com 1 bilhão 179 milhões Aqui como vocês podem ver Postei um vídeo recentemente aí Explicando como eu consegui esses 1 bilhão E como vocês podem conseguir também É com tempo É paciência É trabalho É comprar um jogador É vir aqui, ó Comprar um jogador É... Por 25 mil É... Cadê? Aqui, ó Por 37 milhões Ele tá com 27 anos Aí coloca esse jogador pra evoluir Quando ele tiver com nível 89, 87 Vende ele por 70, 80 milhões E aí cada vez mais a sua conta bancária aqui Vai crescer e crescer, tá certo? A gente tá com o time aqui Padrão, né? Eu não mexo muito no time do Manchester City Às vezes eu jogo bastante Às vezes não Júlia Barreto Miguel Carneiro O Alan Day Jetson Pio Fonden Tá certo, pessoal? Vendi... O Alan Vendi Zerrato Como vocês acompanharam Nos últimos vídeos aí Aqui a gente tá com alguns goleiros Aqui evoluindo, né? Pra gente poder vender Eu tenho uma mega proposta Aqui com o time do... Com o... O time não É... Com o Scott, né? O Manchester United Tá dando 87 milhões Pelo goleiro E eu não vou vender ele, pessoal Por quê? Porque ele tá com 22 anos só Entendeu? Cadê? É... Aqui, ó Aqui, ó Scott Ovarte Alguma coisa assim O nome dele Ele tá com 22 anos Com nível 87, entendeu? Tá custando 57 milhões Então eu não vou vender ele agora, não Mais pra frente Quando ele tiver 25, 26 anos E eu vou tá fazendo a venda Desse jogador Porque ele vai tá custando Mais de 100 milhões Acredito eu, tá certo? Então... Pessoal, retornei aqui O cachorro me atrapalhando aqui, cara Mas é isso aí, pessoal Então, o time do Manchester City Tá na nota 10 A gente tá com um bilhão ali Tudo E o treinamento tá nível 20 Aí, ó A gente tem bastante jogadores Evoluindo, como vocês podem ver Recentemente eu comprei Esse goleiro aqui Senegalês Se eu não me engano Ou é Gana, né? Siri Salifou 19 anos, nível 80 Ele chega até 92 Eu vou tá vendendo ele Quando ele tiver com 86 85 aí de passe Tá certo? Temos bastante jogadores Evoluindo Jogadores jovens Como eu falei pra vocês Se você quer juntar dinheiro No clube Quer fazer um modo carreira Compre jogadores novos Invista no nível de treinamento E coloque Os mesmos Pra poder Treinar E evoluir E é isso aí Tá certo? É... Vamos tá voltando aqui Vamos tá vindo aqui No Real Noroeste Como eu falei pra vocês Vamos tá fazendo esse jogo aqui E ver se a gente consegue Passar as semifinais E hoje à noite Na live A gente dá a continuação Tá certo, pessoal? Vamos pro jogo Deixa eu só ver o time Aqui como é que tá Bom, tá bom demais Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Passar Pras quartas de finais Brasileirão Série D Vamos Real Vamos Lembrando, pessoal Que eu tenho que ficar Duas temporadas no clube Entendeu? Nossa, mano Que goleiro morto, mano Bola em cima do goleiro O goleiro não pegou, velho Vou bater direto, filho Mano, o jogador meu Fez eu errar o gol Vocês acreditam? Era só ele deixar a bola passar Que eu ia fazer o gol, mano Boa Golaço A bola ia pro gol, ó O jogador ficou na frente Pegou o rebote Pelo menos ele conseguiu Dar um passe bom Pra gente poder Fazer o gol, pessoal Bora, filho A virada agora Vamos, vamos Vamos, vamos Real no resto Vamos, vamos Passa, passa, passa Passa, passa Toca, toca Bate pro gol Boa, rapaz 2x1, pessoal Viramos o jogo Até que não tá sendo É difícil a Série D Eu fiz só live Com o América de Natal A pessoa que o time do América de Natal É muito bom, né, pessoal É muito superior aos outros A gente conseguiu meter Grandes goleadas Bater direto ou não? Bater direto Nossa, mano Pegou no jogador deles O zagueiro ficou na frente Agora com o Real Noroeste É a mesma coisa, pessoal A gente não teve dificuldade Até aqui, né É tanto que a gente tá vencendo o jogo 2x1 Vamos, time Vamos, vamos passar Vamos pras quartas É ver o Nova Veneza Boa, tirando a bola daí Matar o jogo, pessoal 3x1 Matar o jogo Bate pro gol O rebote Golaço, filho Golaço Jogador sozinho na cara do gol 3x1 já era Tamo nas quartas, pessoal Dá tempo de meter chocolate Dá tempo de fazer mais um Toca, 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 toca Estouro Tchau Tchau, Nova Veneza Tchau 4x1 4x1, pessoal Já era Das 5 jogadas de ataque Nós tivemos Convertemos 4 Então tá aí Quartas e finais Estamos classificados, né Estamos ultra Mega classificados E é isso aí Copa Nacional do Brasil Cadê o São Paulo São Paulo São Paulo não tá participando Das oitavas, né Timo de São Paulo Para a Copa do Brasil Adeus Livre guard Quartas e finais Copa Sul-Americana 2x0 São Paulo 2x0 Jogo de volta 4x0 no agregado Libertadores Tá aí Quartas e finais Brasileirão Série D Caxias do Sul Agora é um time É problema, mano Ó 64 63 63 É um jogo que pode nos trazer problema Mas vamos ver, né O que vai acontecer A gente tá com uns minutos de vídeo Vamos matar esse vídeo por aqui, pessoal E hoje à noite na live Como eu falei pra vocês A gente vai estar trazendo As quartas e finais Do Brasileirão Série D Com o time do Real Noroeste Tá certo? Então é isso aí, pessoal O time tá padrão Aqui eu vou estar dando um mexido nele À noite, acredito eu Tá certo? E é isso aí Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Eu vou postar outro vídeo daqui a pouco Tá certo? E é isso aí Muito obrigado a todos vocês Aos novos inscritos Aos comentários Aos likes Deixa o like aí Você que não é inscrito Se inscreva no canal Pra mais conteúdo Aí a gente vai estar fazendo sorteio Vai estar trazendo novos jogos Como eu comentei No começo do vídeo E é isso aí Desde já Muito obrigado a todos Ficam todos com Deus Valeu Forte abraço a todos Futebol na Globo Que emoção Fui Tchau Tchau